Fala galera, hora de resultado aqui na Mega 94. Ontem tivemos a grande final do Brasileirão Série A e a gente lançou a Braba aqui deixando pra você comentar, deixando seu palpite, quem é seu campeão e também qual foi o placar do jogo. Bora conferir. E ontem à noite o Flamengo perdeu, mas ganhou, e o Internacional não perdeu, mas não ganhou. Mais ou menos assim foi ontem a grande final do Brasileirão 2020, onde o Flamengo se consagrou pelo segundo ano consecutivo campeão. É isso aí, flamenguistas felizes, podem comemorar. Mas aí quem vai comemorar também juntinho com a gente são duas pessoas. Sorteamos duas pessoas que acertaram o placar da final e quem iria ser campeão brasileiro. E a produção já separou aqui pra gente também os nomes. Eu vou ler como está o perfil da pessoa nas redes sociais, tá bom? Foram elas, Morena Caroline e Tainara Arruda. Parabéns, meninas! Vocês faturaram o voucher da Cacimba Sorvetes. É isso mesmo. Faz o seguinte, pra você não perder as promoções relâmpagos exclusivas aqui da Mega 94, se inscreva no nosso canal do YouTube e ativa as notificações. Aí sim você não vai perder nadinha e nem conteúdos exclusivos. Tá bom, gente? Tá ligado? Tá na Mega!